Gratidão, professor, pela oportunidade, né? Eu orava muito para que o universo me apresentasse pessoas dignas que me elevassem a algum nível de felicidade, bem-estar, alegria e saúde. E assim eu caracterizo você, a doutora Eveline, como eu falei para ela anteriormente, anjos divinos, realmente, estou até arrepiada falando isso, na minha vida. Porque, de fato, são raras as pessoas que nos empoderam dentro da verdade e do amor, de fato, né? Então, eu não tenho nem palavras quase para agradecer esse momento. Com certeza, o que depender de mim será a primeira live de muitas. Segue o flow, né? Que nem eu falei anteriormente. E eu separei uma mensagem que eu tenho um livrinho que eu acho muito especial, que é meditando com os anjos. E eu abri numa página muito sincrônica, que significa o anjo despertar. Existem muitas maneiras de despertar. Há o despertar do corpo, o despertar das nossas emoções, dos nossos pensamentos que pedem a nossa atenção. À medida que acordamos para o sentido desses níveis do ser, compreendemos o que viemos fazer na Terra. Quando o nosso eu humano acorda para perceber que formamos uma unidade com o eu divino, imediatamente despertamos para o propósito de estarmos no mundo. Só então podemos dizer que estamos despertos. Desperto com a luz do sol interior que brilha através de mim. E gratidão de verdade por essa oportunidade, por essa abertura. É muito gratificante esse momento para mim, o qual me coloca a cada vez me esforçar mais e ter mais constância realmente nesse trabalho. E que espero poder ser útil à humanidade, assim como o canal. Então, gratidão.